Eu queria pedir, então, passar a palavra ao convidado, o Ender Souza, assessor da Abratel, para fazer esses comentários, para destacar pontos que ele julgue serem importantes aqui nesse processo e nesse aprendizado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado, Ana, pelo convite, obrigado, Alphine, obrigado a Sete. Sempre é um prazer estar aqui para tentar, na medida do possível, contribuir. Nesse processo, a gente precisa destacar a complexidade do tema, a dificuldade, para quem, igual nós, nós todos aqui, acredito, participantes, estamos... Nós todos estamos participando do GT Desocupação, capitaneado lá pelo Alex, e sabemos das dificuldades. São todos os setores envolvidos aí, são os interesses diversos, as demandas técnicas são, vamos dizer, novas para a gente. A gente não tem uma diretriz exata de como tratar essa interferência, mas a gente lá no GT vem tentando delinear alguns parâmetros, estabelecer algumas regras que vêm se mostrando adequadas, vêm se mostrando adequadas. E eu reputo muito desse nosso sucesso a condução do Alex e também, a gente não pode deixar de falar, a participação da EAF. Aí a gente pode falar aqui do Parrini, falar do Edio, do Carlos e outros que vêm nos ajudando, mas dando destaque aqui, a parceria e a sempre ativa participação do Parrini em todas as questões que a gente... que nos surgem, né? Todas as dúvidas, sempre que a gente pergunta ao Parrini, ele nos responde em instantes, é uma coisa extraordinária, ele deve ter uns 10 celulares ao mesmo tempo para responder tão rápido, mas nos responde sempre rápido, sempre muito solícito, então vem apoiando muito o processo. O que eu poderia destacar, Ana, em relação ao nosso setor? Quais as providências? Eu me sinto até um pouco constrangido, porque o pessoal acha que eu devo trabalhar na Anatel para ganhar por cadastro de estação realizado, mas não é. Parece um samba de uma nota só, mas não é. porque, de fato, o cadastro da estação é o que habilita, é o que dá conhecimento da estação para os atores aqui envolvidos. A Anatel, sem saber quantas estações, ela não consegue delinear uma solução. O Parrini, sem saber quantas estações, ele não consegue se planejar, e aí é uma dificuldade. Então, assim, nós, né, Abraão, eu, você, né, a SET como um todo, a gente vem falando disso há 3, 4 anos, né, a gente sempre vem apoiando esse processo aí, esse processo foi puxado pela Anatel, nós apoiamos sempre, né, sei que a Aberte participou ativamente, a Bratel participou ativamente, a SET, sempre que possível, abriu espaço para a gente falar do cadastro de estações. Então, apesar de ser difícil para mim, eu vou novamente falar de cadastro de estações, tá? E aí eu destaco dois aspectos, o primeiro é esse das novas estações, né, não é porque o processo está em curso que eu vou deixar de fazer o cadastro, ele é cada vez mais importante, tá? Então, façam o cadastro das novas estações, é prioritário que se faça isso, né? Agora, um outro aspecto que eu queria tocar, que eu considero bastante relevante também, foi mencionado até pelo Parrine, é no tocante a atualização das informações, tá? Eu venho tentando ajudar os associados lá da Abratel nesse processo de atualização, tá? Por que a atualização é tão relevante? O Parrine já destacou, o Parrine vai, vai, destaca uma equipe para ir em campo atuar, chega lá a frequência de operação que era em 3,7, está em 3,8 ou o inverso, tá? Isso tratando como faixas macro, né, sabendo que as soluções são diferentes de 3,7 a 3,8 e de 3,8 a 4,2. Então, uma frequência errada atrasa o processo, quebra o planejamento da EAF, e é uma coisa super simples de se atualizar, né? Mas aí eu vou falar disso daqui a pouco, para pegar no pé do Alex também, para não ficar muito tranquilo, né? Outra coisa, nós temos o destaque feito pelo Parrine por polarização, por dupla polarização, tá? Merece, merece a atenção de todos, porque isso impacta diretamente no volume de equipamentos necessários para a solução. Então, por favor, quem tem dupla polarização, trabalhe na correção das informações, tá? Isso eu estou falando de frequência e do polarização, e poderia estar falando de endereço, posição satelital e tudo mais, porque tudo impacta. Então, é necessário que esteja atualizado o cadastro, né? Agora, tem um aspecto bastante relevante nesse cadastro, nessa atualização de cadastro, que aí eu peço ajuda para o Alex, que é o seguinte, eu tenho recebido informações de engenheiros que trabalham com cadastramento de estações que não estão conseguindo fazer a atualização da base de dados, eles não conseguem fazer a alteração da estação. Por não conseguirem, o que que tem sido feito? A inclusão de uma nova estação com as informações corretas e, em muitos casos, até a exclusão da estação original. Então, você inclui uma nova e exclui a antiga, não necessariamente nessa mesma ordem. Isto é um procedimento que eu considero bastante arriscado, inadequado, entendeu? Então, assim, o que que eu peço para o Alex? Acredito eu que o sistema possibilita fazer a alteração. O que pode estar acontecendo é uma falta de conhecimento do processo, do procedimento. Então, sabendo que a Anatel já publicou diversas matérias a respeito do tema cadastro, do banco de dados, a Anatel poderia ou atualizar uma dessas matérias ou simplesmente atualizar ou, então, criar uma matéria dando essas informações simples, assim, se restringindo especificamente ao processo de atualização. Entende, Alex? Não é o processo todo, porque o cadastro, o pessoal não tem dificuldade, porque está criando um monte de estação nova, entendeu? Então, está resolvido. mas a atualização há certa dificuldade no processo. E, por último, Ana, eu queria chamar a atenção, novamente cadastro, não adianta, eu só falo disso, o seguinte, para todos que estiverem nos ouvindo, nos ouvindo aí, se tratando das capitais, se tratando das capitais, é importante, mesmo que sejam estações novas, que elas sejam cadastradas, tá? Por quê? Por quê? Eu vou dar o meu entendimento a partir do que nós discutimos no desocupação e do que foi aprovado no GAISP, apresentado para o GAISP, deliberado e, entendo eu, aprovado, tá? Todas as estações que comprovadamente já estejam em operação, que estivessem em operação em 30 de junho de 22, mesmo que sejam cadastradas, novas, assim, aí não vamos discutir se é novas estações ou estações novas, mas todas as estações em operação em 30 de junho de 22, mesmo que apareçam agora como um cadastro novo, entram no processo de repescagem, o nome que o Alex deu, eu nem estava usando esse nome, mas no processo de repescagem, então, assim, pessoal, cadastrem as estações, entendeu? É importante, para as capitais, ainda há prazo, né, destacando que esse cadastro tem que ser feito até a data de ativação do 5G, tá? Cadastros realizados posterior à data de ativação do 5G não serão considerados, mas até a data de ativação do 5G, se a estação já estiver em operação em 30 de junho, já estivesse, vai ser considerado e a EAF poderá tratá-las com filtro, com as soluções todas possíveis, filtro, NNB, mecanismo, qualquer que seja a ordem para solucionar a interferência, entendeu? Uma possível interferência, né? Mas, principalmente, serão tratadas no processo de mitigação, que é o mais importante. Então, é isso, Ana, desculpa de falar de cadastro, novamente, não é a primeira vez, mas vamos adiante, tá? Obrigado. Muito, muito obrigada, Wender. O Wender, eu faço meu agradecimento especial ao Wender, que ele é o meu coordenador, né? Ele me compartilha comigo a coordenação do GT Parabólicas, então, muito obrigada, Wender. Eu queria fazer coro, né, ao tratamento sério e técnico, né, que o tema vem recebendo por todos os envolvidos, né, pela agência, pela IAF, em todos os testes que a gente vem fazendo, para dar, de fato, a segurança que a gente quer de uma operação na banda C, segura, né, e é uma convivência harmônica aí com a operação do 5G. A gente tem muitos desafios pela frente, né, muitos passos a serem seguidos, e aí eu, nessa função aqui de moderação desse painel, eu já passo na sequência a endereçar aqui algumas das perguntas que a gente recebeu. E aproveito aí a fala de cadastro, cadastro, cadastro do Ender, para fazer um reforço. A primeira pergunta que a gente recebeu foi a respeito de cronograma. O Parrini já endereçou ali quais são as cidades, né, que estão sendo tratadas no momento. Eu queria só fazer, então, um reforço, né, de que temos essas quatro em processo avançado de mitigação, temos todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes sendo endereçadas ao longo desse primeiro semestre, então, se você mora numa dessas cidades, é rádiofusor de televisão, de rádio, fique atento, né, e principalmente aí, né, esteja com todas as suas bases cadastradas. um tema que a gente, que apareceram nas perguntas e que a gente não vai tratar aqui hoje é o processo de imigração e de operação para a banda KU, né, aqui, esse painel de hoje é um painel relativo à nossa operação profissional de distribuição e contribuição em banda C, né, mas já fico aqui o convite, né, a todos para participarem do congresso, o Sete Expo vai dar atenção a esse assunto, a gente vai ter painéis para tratar dessa questão da migração para a banda KU, então, por favor, se inscreva, participe, a gente vai ter chance de discutir esse assunto. Então, eu queria, pelo menos, aqui ter chance de endereçar a pergunta do Botelho, eu acho que é um pouco para a EAF, mas eu deixo aqui a todos para comentar, ele está preocupado justamente que ele tem uma operação 24 por 7, pelo que eu entendi aqui, né, e ele faz a pilink da Ulink ao mesmo tempo, então, ele tem estações que dependem do pilink dele e ele não está vendo ali uma janela de manutenção se tem alguma estação, alguma SNG, alguma coisa que possa pegar, digamos, substituir esse tráfego, durante a janela de instalação de filtro. Ana, posso responder? Ah, boa. Então, a gente utilizou, vamos chamar assim, duplo, a gente utilizou e utiliza duplo iluminação somente na desocupação. Na mitigação, a gente está trabalhando com janelas de manutenção, tá? Então, a gente conversa com o, vamos chamar assim, com o proprietário da estação terrena, da FSS, e ver o melhor horário para a gente fazer a parada do sinal. É um trabalho, né, que dependendo da complexidade da antena, ele pode demorar até umas duas horas, tá? Mas, dependendo da antena, é um trabalho em menos de uma hora. Então, a gente, para a mitigação, a gente não está trabalhando com duplo iluminação. Perfeito. Está esclarecido. infelizmente, a gente esgotou aqui o tempo do painel. Eu queria só fazer um comentário da pergunta que surgiu aqui em relação, e depois da ativação do 5G, né? Foi algo que o Alex comentou, que a gente tem uma sala, e o Parini também, né, uma sala de guerra, que são, onde é possível ali, né, você, caso você tenha algum problema, você tenha alguma interferência, que é possível, você tem um canal, né, para recorrer e ser dado tratamento a posteriori, né, desse processo de mitigação. Então, eu acho que a gente deixa aqui o canal da SETE aberto, né, para, para essa troca. Eu reforço aqui o convite a todos, né, para continuarem essa conversa dentro do GT Parabólicas, que é o ambiente onde a gente vem discutindo esse assunto e também o tema da migração das parabólicas domésticas, né, para a banda KU, e gostaria, nesse encerramento, de agradecer mais uma vez, né, aos palestrantes que nos atenderam nessa tarde de hoje e que tão brilhantemente conseguiram traçar todo esse cenário aí de mitigação e desocupação da banda ser estendida. Agradeço mais uma vez e estamos aqui encerrando o painel por hoje justamente porque estamos aqui com o tempo esgotado. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Botete. Obrigado. 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 Obrigado.